Vamos lá? Pronto! Vamos lá no YouTube! Nasci no ninho de cobra, minha mãe é a serpente Bebido o veneno dela, meu sangue ficou mais quente Leão eu venço no tapa, cascavia mato no dente O cachorro que me morde, ai, sempre morre de repente Tarraquei de unha e dente no pescoço de um dragão Apaguei o fogo dele no tapa e no pescoção Eu rasguei ele na unha, humilho seu coração Do couro, do carniceiro, ai, desabote o cinturão O tatu traz a gordura escondida na carcaça Eu escondo meu veneno no tomel de pôr cachaça Eu olho na lenha verde, faço levantar fumaça Fiz tombar na cabeçada, ai, um touro de muita raça Não chega perto do fogo, quem tiver rabo nem falha Meu pagode é venenoso e o seu veneno não falha É igual fogo na polva, rapidamente se espalha Na estrada do sucesso, ai, meu pagode não encalha Juhu!